Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu só quero lembrar que tenho memória política, pessoal. Memória política. A gente viu aí nas redes sociais o ex-ministro Mandetta apanhando muito a partir dessa decisão aí da China. Por quê? Porque o ex-ministro Mandetta, ele preferiu politizar esse assunto. Ele tomou esta premissa quando era ministro e ele poderia ter se enganado. As informações eram confusas, não tinha problema, era só rever. Mas não, todos viram que ele saiu de lá para fazer política. É candidato. Usou, portanto, o cargo de ministro da saúde num momento dramático como palanque. E a prova disso é que sustenta um princípio, ele sim, obscurantista. Porque ele trata a cloroquina, tratou e trata e fez ironias, fez zombarias com isso, como se não fosse uma terapêutica que divide, e ela não é conclusiva, mas ela divide a comunidade científica e a comunidade médica. E está sendo adotada pela China. Então, quem tratou isso como um curandeirismo, se ferrou. E é por isso que ele está apanhando aí agora. Porque ele fingiu ser a ciência, ciência, ciência. Ele fingiu ser a ética. Ele fingiu que o lockdown total e estúpido era a salvação de vidas. E saiu do cargo se abraçando e se beijando sem máscara com todos. Então, assim, exemplos de demagogia, dentro dessa situação tão grave e tão trágica, vão começar a aparecer. E a população não vai gostar nada dessas pessoas que estão identificadas com esse tipo de comportamento inaceitável. Gostou do vídeo? Te inscreve no canal. Que sempre vamos ter novidades políticas. Pra você se lembrar na hora de votar.